Hoje em dia tá super na moda usar smartwatches, smartbands, esses gadgets inteligentes, mas você se lembra lá atrás onde tudo começou? Pelo menos aqui no Brasil, com o LG G-Watt, o paizão dos smartwatches. E esse daqui foi difícil de conseguir, hein? Então não esquece de retribuir o seu esforço deixando o seu like. E é um smartwatch que funciona muito bem, completão, até mesmo para os dias de hoje. Então, vamos lá! Esse daqui então é o LG G-Watt W100, para os íntimos apenas LG G-Watt. E lembrando também que ele não é o primeiro smartwatch lançado no mundo, já tivemos outros protótipos, tanto da Sony, outros lá fora, mas ele é sim um dos primeiros comercializados e vendidos aqui no Brasil. Lançado lá em 2014, com um design compacto e fino, a prova de poeira e água com a plataforma Android Wear, que funcionava com qualquer Android da época, superior ao 4.3. Ele era uma proposta diferenciada. Na verdade, ele era vendido com o LG G3, smartphone top de linha da LG daquela época. Quem aí lembra? Esse daí era monstrão. E se você fosse comprar ele junto com o aparelho, sairia muito mais em conta, já que o preço individual foi lançado por R$ 799,00, R$ 800,00 aqui. Então, muita gente ficava com o pé atrás, né? Na verdade, ele era tipo de um complemento para o smartphone. Um acessório para ter alguns recursos e facilidades a mais no seu braço. Tanto que, assim como os outros modelos mais novos, ele ainda é quase totalmente dependente do celular para você ter acesso a todas as funções, né? Então, isso daí não mudou muito. Depois dele, também tivemos diversos modelos, como o Moto 360 da Motorola, que chegou um tempinho depois, o famoso Apple Watch, da maçãzinha aí, o Samsung Gear Fit, na sua primeira versão, e até o Zen Watch da Asus, que esse eu acho que nem chegou no Brasil. E diversos outros. Hoje em dia, toda marca de smartphone tem pelo menos um smartwatch ou smartband. Um tempinho depois, vemos o seu sucessor, o LG G-WAT-R, que já vinha com design redondo, um pouco mais elegante. Esse daí, vocês podem ver que ele é mais quadradão, o que pode desagradar um pouco algumas pessoas. E essa daqui é a caixinha dele. Vem mais ou menos assim. Vamos fazer como se fosse um unboxing, beleza? Olha só, é bem estilosa, quadradinha. E é raro estar achando esse bichinho na caixa nos dias de hoje, hein? LG G-WAT, focando aqui na tela Waze On, e as pulseiras também. E aqui tem algumas informações. Ele é na cor preta, mas você pode trocar a pulseira também, tá? E aqui tá falando da plataforma Android Wear, que ele utilizava. Mas calma, que a gente já comenta sobre isso. E virando a caixinha aqui embaixo, a gente tem outras informações. Olha só, ele possui resistência IP67 contra água e poeira, porém, é apenas resistente, não é à prova d'água. A tela Waze On, como eu disse, sempre ligada, que ele possui sensor de movimentos de nove eixos, bateria de 388 mAh, e esse é um ponto bem negativo, o calcanhar de Aquiles desse smartwatch, porque dura cerca de um dia, no máximo dois, no melhor dos casos, você utilizando. Já que puxa muito, é bem parecida com o smartphone, e ele tem também microfone, olha só, vinculação com o Google. Você pode falar pra ele pesquisar as coisas que você quer. Abrindo aqui, ó, ele vinha mais ou menos dessa forma, olha só que bonito. Vamos tirar essa parte aqui, ó, desse jeito. E aqui, ele tem o carregador, olha só que interessante. O carregador é assim, você conecta aqui no relógio, vai ficar um pouco mais volumoso, e daí, ele utiliza a entrada USB 2.0. Qualquer carregador aí, dá pra você carregar o seu smartwatch. Ponto muito positivo, né? Aqui vem o manualzinho, bem pequenininho, mais completo. Mostra as coisas, olha só. E só, aqui tem umas borrachinhas e um chip que não são dele, mas, vamos agora tirar a estrela do show. Ele é dessa forma, olha só. Realmente, ele é bem grande, ó. Uma coisa interessante, é que dá pra você responder o WhatsApp. Ponto muito positivo. Mexendo aqui, ele tem diversas opções. E o sistema dele, é muito parecido com o Android. Na verdade, é um Android, né? Só que assim, se a gente ver os relógios de hoje, muda bastante. Olha só como que é bem coloridinho e bonitinho, os menus bem ilustrados. Ele lembra bastante um celular, tanto que essa foi a proposta, relógio inteligente, pra você conseguir fazer bem mais coisas do que um mero relógio. Ele tem bastante coisa também, ó. Mede seus passos, Google, tem até Shazam, meus amigos. E também dá pra você instalar jogos nele. Agora, eu não sei se instalar um jogo muito pesado, ele ia conseguir rodar, mas eu acho que o Angry Birds, um jetpack, conseguiria sim. Olha só, já mudou a watch face. Pra você mudar também é bem fácil, Você segura aqui, e tem como mudar, sem precisar usar o celular. Tem algumas mais padrões, tem outras mais complexas, muitas mesmo, passando pro lado. mais, eu acho que é pelo menos umas 30 ou 40. Puxando de baixo pra cima, mostra as notificações do WhatsApp. Vamos responder aqui alguém. Ó, meu amigo me mandou mensagem lá no meu celular. Só que, infelizmente, você precisa estar com o celular pareado no Bluetooth, por pelo menos uns 10 metros de distância. Esse é o problema, você fica dependente do celular. Vamos responder aqui o Nilson. A gente puxa pro lado, puxa pro lado de novo. E se tiver a flechinha azul, significa que ele tá pareado, e tá dentro do alcance pra você responder. Vamos responder então? Aí, show de bola. Aí ó, tá enviando. Demorou bastante, mas, beleza. Tem como você ver também todas as notificações, assim como todos os smartwatches de hoje. Tem como você também tá acessando mapas por aqui, o que eu achei um ponto muito positivo. E a tela dele é considerada bem grande até mesmo para os dias de hoje. Ela possui 1.6 polegadas e uma resolução interessante, com boa visualização e cores fiéis, mesmo utilizando um painel LCD. E só pra efeito de curiosidade, esse daqui é um comparativo com o Galaxy Watch 4, top de linha mais atual da Samsung. Infelizmente, eu não tenho 5, mas já dá pra gente ver que eles são bem parecidos. O design de um é quadradinho, o outro é redondo. E uma coisa que me incomoda muito no LG GWAT é que ele não tem nenhum botão físico. E isso faz muita diferença na sua usabilidade. Outros aparelhos, outros smartwatches que concorriam com ele já vinham com essa função. Mas ó, a tela dos relógios não cresceu tanto assim. Tá certo que cresceu, mas não tanto quanto o pessoal achava. Tanto que se você pesquisar na internet, vai ver muita gente dizendo, fazendo brincadeiras, que o LG GWAT parece um protótipo de índio. Pessoal, é foda, né? Vinca com tudo. As pulseiras aqui, bom, bacana, né? Usar um smartwatch desse nos dias de hoje pode ser uma tarefa bem frustrante, já que ele trava bastante. Ele possui um hardware até que bem interessante que eu nem sabia. O Snapdragon 400, rodando junto de 512 MB de memória RAM e também 4 GB de memória interna pra você instalar aplicativos e coisas. Mais do que é suficiente para a maioria dos relógios, até mesmo para os dias de hoje, né? Tirando isso, ele também conta com alguns outros sensores extras, como de luminosidade, alguns gestos que dá pra você fazer, umas brincadeirinhas aqui e ali. E o pareamento dele é feito através desse aplicativo aqui, que você pode baixar e usar até nos dias de hoje. Porém, ele passou por uma reformulação, hoje ele é chamado de Wear OS, mas antigamente ele era chamado de Android Wear. Enfim, o layout dele é bem antigo, mas é interessante a gente ver na questão de nostalgia como tudo começou, né? E a pergunta que não quer calar é, será que ainda dá pra usar esse smartwatch nos dias atuais? E a resposta é sim. Apesar de bem limitado, ele também é bem completo, tendo em vista que a tecnologia nesses gadgets não evoluiu tanto assim quanto nos smartphones, por exemplo, que se você pega um aparelho de 2014 ele é bem lento e bem difícil de usar, né? Já os relógios inteligentes por questões técnicas, filters e outras coisas, eles, mesmo sendo antigos, continuam sendo bem atuais, tendo em vista que esse smartwatch foi lançado como um top de linha lá em 2014. A única coisa que mata que é muito ruim de utilizar é a sua bateria. Não é muito diferente dos outros atuais que estão por aí, ainda estamos com esse problema, né? Mas, você tem que carregar todo santo dia e isso é uma coisa péssima. Mesmo se você nem mexer no relógio, ele já drena a bateria como se fosse um Opala. Mas, por outro lado, ele também é um tanque de guerra. Bom, mas então é isso, pessoal. Futuramente, eu posso tunar ele, colocar outro software, fazer vídeos melhorando, desempenho, esse tipo de coisa. Se você quiser ver mais conteúdo sobre esse reloginho, sobre o mundo da tecnologia antiga, retrô, evolução no geral, se inscreve aí que com certeza você vai gostar, beleza? Me despeço por aqui, aquele forte abraço de sempre, vídeos novos toda quarta e domingo, exatamente uma da tarde, me manda alguma coisa na caixa postal, beleza? Que você não usa cartinha, jogos, qualquer coisa, eu estou aceitando. Então, é isso. Agora sim, valeu e fui! e fui!